Bom, boa tarde, gente. Então, vamos lá. A gente vai continuar, então, na aula de hoje, o nosso passo a passo aí com o SWOT. Na aula passada, a gente finalizou até a parte de... Espera aí que eu tenho que autorizar a entrada. Bom, acho que todos agora já entraram. Um, dois, três, quatro, cinco... Vamos lá, então. Então, qualquer problema que vocês tenham aí, qualquer dúvida, é só abrir o microfone e perguntar, tá? Ou me interromper aqui, por favor, façam isso, que eu agora consigo ver só a minha tela aqui, tá, gente? E não consigo vê-los. Então, vamos lá. Acho que todos estão com um projeto aí aberto no QGIS, né? O projeto que a gente... Na aula passada, então, a gente... Conseguiu finalizar a parte de... Vamos lá, aqui. A gente fez a criação, né? Dos HRUs, então, na aula passada, e terminamos agora esse passo, né? Então, com isso, fica liberado esse terceiro passo aqui pra gente. Que é agora a edição dos parâmetros e das questões de entrada no modelo. E aí, já vai possibilitar pra gente que a gente rode o SWOT, tá? Vocês conseguem me ouvir bem? Que eu tô achando... Acho que ele tá usando outro microfone aqui pra ele. Sim, tá tudo certinho, professora. Então, tá. Eu acho que ele não tá usando o meu daqui do fone. Bom, deixar isso pra lá. Então, tá. Então, a gente terminou essa parte. Essa parte toda de adição de inputs, a parte das estações climáticas, dados climáticos, a gente vai fazer numa outra ferramenta, porque aí não vai depender mais dessa interface GIS. Então, a gente... Já vou mostrar pra vocês que o que vai... A gente vai precisar aí é do SWOT Editor pra essa terceira etapa. No entanto, o que eu ia mostrar pra vocês, é... Com base em tudo que a gente fez aí nesses primeiros dois passos, que foi o delineamento da base hidrográfica e a criação das nossas unidades de resposta hidrológica, a gente tem alguns relatórios, tá? Então, se vocês olharem aqui, né, abrindo ali no ícone do SWOT+, vocês vão ver aqui que em reports, agora, você tem aqui alguns relatórios, alguma possibilidade de relatórios. A gente tem três relatórios à disposição aqui que a gente pode avaliar e, enfim, entender melhor, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês eles um pouco hoje, um pouco rapidinho, mas eu acho que é bem importante, porque uma vez que vocês consigam visualizar esses relatórios agora, né, essa primeira parte, quando você tá criando a bacia, e depois, também, pra analisar os resultados, fica bem mais claro do que que tá acontecendo, por que que tá acontecendo, às vezes a gente tem um comportamento estranho, e aí dá pra identificar normalmente, a partir desse tipo de relatório, tá? Então, por exemplo, se vocês irem aqui, então, em relatório, selecionar um relatório pra visualização, vamos clicar no primeiro, que ele é só relativo à elevação, tá? Vou abrir aqui pra deixá-lo maior na tela. Bom, acho que nem precisa deixar tão grande. Pra vocês verem, né? Então, ele é só um relatório de elevação, né? Ele foi feito ali todo com base no nosso mapa digital de elevação, então, você consegue, assim, rapidamente ter um sentimento, vamos dizer, da região que você tá trabalhando, tá? Claro que, normalmente, você conhece a região, ou já fez, pelo menos, uma visita a campo na região que você tá trabalhando, né, ou, enfim. Mas é sempre bom. Então, aqui, a gente tem dados como, por exemplo, elevação mínima, elevação máxima, a elevação média, o desvio padrão, tá? Da região. E aqui, você tem, pra diferentes elevações, aqui tá tudo em metros, tá, gente? Pra diferentes elevações, qual é o histograma dele, né? E qual o percentual, aí, de área que tá nessa elevação, tá? Então, por exemplo, aqui, vocês conseguem ver o histograma, né? Nesse por cento de área, até esse nível de elevação. Ou seja, deixa eu pegar um aqui, qual quero, 1.815 metros, tá? Se eu seguir aqui nessa linha, significa que eu tenho 11.71... Peraí que... Tenho que autorizar pra alguém que tá pedindo aqui pra mim. Permitir a entrada de Eduardo Gomes. Feito. Bom, vamos lá, então. Voltando. Estamos aqui olhando, então, o relatório de elevação. Então, você pode pegar qualquer elevação, né? Qualquer número aí que você tiver. No caso, 800... Eu peguei aqui, escolhi esse aqui. 1.815 metros, tá? Então, pra esse nível de elevação, ó, se eu continuar na mesma linha, na próxima coluna, eu tenho 11.71. 11.71 é o percentual de área de toda a minha bacia, que tá abaixo dessa elevação, tá? E aí, eu tenho que, nessa elevação específica, 1.815 metros, eu tenho só 0.52% da área, tá? Então, aqui uma informação pra vocês. E aí, vocês podem ver isso, né? Pra tudo. Quando a gente chegar aqui, claro, na elevação máxima, né? Que é o que a gente tem ali. na sub-bacia, a gente tem... Peraí. Isso. A gente vai ter... 100%, tá? Peraí que agora... Eu puxei muito pra baixo? Não, tá certo. Então, esse primeiro valor aqui, esse primeiro histograma, enfim, e percentual aí das elevações, nessa elevação, eles são da bacia inteira, tá? De toda a minha bacia hidrográfica. Então, eu tenho esses valores. Então, isso, às vezes, é interessante. Eu posso pegar esses dados, jogar num programa qualquer, tipo um Excel, e aí avaliar a minha curva de distribuição, de elevação por área na região, né? Pra entender um pouco do comportamento, fazer perfis, etc. E aí, tem aqui por sub-bacia. Então, vai... Se vocês forem baixando, pra cada uma das sub-bacias definidas, vocês vão ter esses mesmos valores, tá? Então, vocês podem ir descendo aqui. Sub-bacia, enfim. Acho que a gente tem, no nosso caso, 10 sub-bacias aqui. Mas, enfim. Poderia ter aqui 300 sub-bacias, que eu teria informação, então, pra cada uma delas, tá? Então, bom. Esse daqui é bem simples, só pra vocês entenderem. É um relatório relativo à elevação, tá? Aí, vamos lá. Vamos clicar agora no próximo relatório, então, que a gente tem aqui disponível. Ele é um relatório de uso do solo e tipos de solo, tá? Então, vou clicar nele aqui. Vou expandir um pouco pra vocês conseguirem ver de novo. E aí, aqui também tem um pouquinho das informações básicas aí do seu projeto, tá? Então, por exemplo, a gente tem nesse projeto aqui que eu criei, tem 10 sub-bacias, eu tenho 77 canais e são 152 unidades de paisagem, né? Aquelas nossas landscape units, tá? Ou unidades de paisagem aí, tá? Definidas. Então, mais ou menos isso que a gente tem. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, no primeiro dado aqui, ó, é pra bacia toda, tá? Então, tá aqui o watershed. Então, é pra toda bacia hidrográfica. Então, eu tenho a área total, tá vendo? Uma bacia pequena, 1528 quase hectares, tá? E aí, eu posso olhar também, ó. Dentro, então, da minha bacia, na minha... no meu setup, né? Do meu modelo, eu fiz com que... 24, quase 25% dessa bacia tá em área de inundação, né? Numa área inundável aí, na verdade. Uma área inundável, tá? Tá como floodplain, tá? E aí, tem a área. Aqui a área. E aqui o percentual, tá? E aqui, então, o restante são áreas mais altas, né? Então, aqui também, de novo, a área e o percentual. Então, com isso, eu posso já ter uma visão geral, sabe? Aí, eu penso, ah, isso faz sentido? Não faz. E aí, também, nos usos do solo. Então, aqui, eu tenho o uso do solo. Por exemplo, nessa bacia em questão, a grande maioria do solo é utilizado por agricultura, tá? Então, aqui, ó, quase 80... Bom, 88,4% da bacia é de área agrícola, área de cultivo. E, em torno de 10%, aí, 155 hectares é pastagem. Né? Floresta é uma área bem pequena aqui, ó, 1,4%. E, assim, a gente vai seguindo, né? Então, relativo aos tipos do solo. Eu só tenho, nessa bacia, dois tipos de solo, né? Onde, então, a gente tem que um é bem predominante, né? Então, que é esse daqui, com quase 97 ponto, alguma coisa de percentual, tá? E aí, você tem, também, a declividade, que a gente viu ali a parte da elevação, né? No outro relatório, melhorzinho, mas aí, aqui, a gente vê pelas classes de declividade que a gente criou, né? Não sei se... Às vezes, vocês criaram classes um pouco diferentes da que eu criei, mas a que está aqui, que a gente criou, foi de 0 a 2%, que tem, aí, aproximadamente 9% da bacia, né? Abaixo, dentro dessa classe. De 2 a 8%, uns 47% da bacia hidrográfica, e aí, já, acima de 8% de declividade, a gente tem quase 44% da bacia, tá? Então, isso para a bacia como um todo, e aí, você pode investigar bacia por bacia, tá? Então, isso daqui é bem interessante, tá? E aí, dentro... Professor... Opa! Pode falar. Manoel, só uma pergunta, a classe sol foi do sistema brasileiro? Você utilizou? Não, não foi. A gente está usando um exemplo da Etiópia, né? Foi uma classe... Isso. Foi uma classe de solo que a gente inseriu todos os parâmetros, né? Ali. Tá bom, obrigado. Não sei, eu mostrei na aula passada todos aqueles parâmetros de solos, né? Que foram inseridos. Então, para esses dois tipos de solo, a gente inseriu todas as características relativas a eles, né? Então, normalmente, no Brasil, a gente também faz isso. Tem que inserir a gente mesmo as características dos solos da região, tá? Então, essa é uma das questões. Depois, eu posso mostrar de novo um pouquinho isso para vocês, um pouco mais para frente. Dá para mostrar um pouco isso, tá? Enfim. E aí, a gente tem aqui também, por sub-bacia, a gente tem, de novo, aí, dentro para cada sub-bacia, né? Então, qual é a área dela, qual é o percentual de área em relação à bacia hidrográfica como um todo. Então, por exemplo, a sub-bacia 1 representa 7% da bacia hidrográfica como um todo. E aí, o percentual dentro dessa sub-bacia, tá? Que aí vai mostrando aqui, nesse caso. Tá? Então, aí, a gente tem as mesmas, as mesmas, os dados todos aqui, novamente, né? De uso do solo, tipo de solo, declividade. E aí, aqui também, mostra para você, para a gente, né? Cada um dos canais. E aí, se esses canais estão aí, ó, estão na área de, área mais elevada ou de área de inundável. Então, tem isso para cada um dos canais que tem nessa sub-bacia, tá? Então, isso vai ser mostrado aqui, tem para cada uma das sub-bacias, né? Tem algumas, como vocês podem ver, acho que essa daqui devia ser uma sub-bacia maior, tem mais canais aí. Então, tem vários detalhamentos. Isso é importante porque, às vezes, a gente tem um comportamento que fala, pô, da onde está vindo muita contribuição de sedimentos? Ou, ah, estou com problema de qualidade d'água, ou estou, está gerando muita vazão. Aí, você pode ir lá e analisar por que que isso está acontecendo, se vai sentindo, não faz sentido. Enfim, de uma forma bem simplificada e até ver se a sua representação das bacias está legal e está incorporando o que você gostaria dentro do seu projeto, né? O que é importante ali dentro do seu projeto. Então, esse daqui é basicamente o seu relatório aí de uso do solo e tipos de solo, né? Então, é bem útil para você verificar, principalmente depois, quando você analisa os resultados. É bem interessante. E aí, por fim, vamos clicar aqui, perdão, dentro dos relatórios, no relatório do HRU, das unidades de resposta hidrológica, tá? Então, novamente, aí vou expandir ele um pouquinho para vocês. Então, aqui tem os HRUs, agora, vamos lá. Aí, mostra aqui que tipo de uso, né? Como que a gente definiu, a gente definiu, eu defini, não sei se vocês usaram essa definição no fim por target number, né? Então, o meu target foi de 500 HRUs ali, o meu número que eu estipulei como um número de, que eu gostaria de ter os HRUs, foram 500. E aí, você vê que tem ali exatamente 500 HRUs que foram definidos na bacia, né? E aí, tem de novo, novamente, as características que a gente já viu no anterior, mas o número de subbacias, canais e landscape units, tá? unidades de paisagem. Tá? Então, aqui, bom, tá, eu já falo isso. Então, aqui, mesma coisa, primeiro por bacia hidrográfica e aí, depois, tem por subbacia e por HRU abaixo. Então, aí, você pode ver de novo as características, aí, né? Aí, já entrando em toda a discretização, né? Declividade, solos, uso do solo e unidades de paisagem, também, em termos dos HRUs. E aí, aqui, ó, em parênteses, peraí, deixa eu lembrar aqui. Numbers in parênteses are corresponding values before HRU creation. Tá? Então, esse daqui foi antes da mudança ali dos HRUs e aqui é o valor que a gente vai usar dentro do modelo mesmo, tá? Porque, às vezes, muda um pouquinho, né? Vocês veem aqui, ó, algumas paisagens mudaram um pouquinho. Então, dependendo do estudo, também é interessante, por exemplo, ó, reduziu, né, o nosso número de floresta que reduziu, ó, de 21 a sobre a 14. Então, virou dois terços, né, do valor que tinha antes. Então, de repente, eu não quero fazer isso. Eu posso voltar lá na minha, naquele passo anterior que a gente fez de criação dos HRUs e redefinir os meus valores ali, os meus, meus valores, meus percentuais ou por área, ou colocar, de repente, floresta como uma exceção ali para que não crie, não extingua nenhum HRU ali desse uso do solo, tá? Então, é interessante avaliar isso daqui também quando vocês estiverem fazendo um projeto. E aí tem, ó, todos os dados aí por, por sub-bacia, por HRU, tá? Né? Aqui tem o HRU e aí dentro tem os canais, explicando, e aí também aqui as unidades, né? Flood Plane ou Ops Low. E aí ele fala, né? Então, dentro da Flood Plane tal, né? A gente tem aí quatro HRUs, por exemplo, né? Então, eu tenho dentro dessa Landscape Unit aqui, 821, né? Dentro, relativo ao meu canal 82, eu tenho aí quatro HRUs, que são quatro combinações diferentes, então, de uso do solo com o tipo de solo e declividade, tá? Eu posso ver isso daqui, ó, pra cada uma, pra cada um deles, pra cada um dos meus HRUs aí relativos. Tá? Então, deve ter aí os 500, 500 HRUs que a gente criou, tá? Aqui, ó, esse daqui é o último HRU criado. Tá? E aí tem qual é, né? de novo, aí o percentual de área dele e todas essas questões. A área, o percentual relativo à bacia hidrográfica e o percentual dele em relação à subbacia em questão, tá? Então, acho que essas daqui são, é bem interessante, não sei se vocês tiveram alguma dúvida em relação a esses relatórios, se todos conseguiram abrir aí, dar uma olhadinha nos relatórios de vocês aí do setup da bacia que vocês fizeram. Espero que sim. Tudo certinho aqui, professora. Consegui achar os valores bem próximos dos seus até, inclusive. Show, obrigadão, Samanta. Então, tá ótimo, gente. Então, é mais ou menos isso da interface do QSWAT+, dentro do QGIS, que a gente vai usar até esse momento, depois eu vou mostrar para vocês como analisar os resultados também no QGIS, que tem algumas análises espaciais bem simples que a gente pode fazer. mas, por enquanto, então, para o delineamento das sub-bacias, dos canais, etc., e dos HRUs, é o que a gente precisava fazer aqui e agora a gente não vai precisar mais disso.